Moradores do bairro Mariana têm se sentido abandonados pelo poder público. A criminalidade no bairro tem sido algo constante e eles reclamam do pouco policiamento na região. O medo tem tomado conta de toda a comunidade. Assim como grande parte da zona leste da capital, esta região do bairro Mariana também sofre com a falta de infraestrutura. As ruas encascalhadas são exemplo disso. Neste local onde eu estou até tem iluminação pública, mas os moradores alegam que em diversos pontos do bairro a escuridão predomina, o que contribui para a criminalidade, especialmente assaltos à mão armada. Mas o principal problema deles são os furtos a residências que têm sido muito frequentes. Moradores alegam que tiveram a casa invadida e toda a mobília furtada. Diante disso, considerando que na região tem várias bocas de fumo, os moradores suspeitam de que os responsáveis pelos furtos sejam usuários de droga. Devido a gente estar saindo de casa para trabalhar, ou à noite e na madrugada, os bondidos estão entrando em nossas residências, em nossas casas, invadindo, levando nossos objetos, a gente não aguenta mais. Porque é difícil, né? A gente trabalha a dor, rara tanto para ter nossas coisas, os bondidos vêm e levam. Não tem segurança, a polícia não vem, tem que ter mais policiamento no bairro aqui, né? Todo mundo está reclamando, ninguém aguenta mais. Esse outro morador reclama que teve a casa invadida e bens furtados. Ele acionou a polícia militar, mas quando chegaram, informaram que nada podiam fazer. Eles alegam que não podem entrar na casa as pessoas sem uma ordem, sem uma permissão. Mesmo o senhor dizendo onde estavam os objetos? Mostrando a casa. E outra coisa, eles demoram muito a vir, tem que implorar para a polícia vir aqui. E o rapaz já disse, estamos sem segurança, não... Muita boca de fumo em redor, e a própria polícia sabe, ninguém toma providência. Já estou morando aqui há dois anos, e dois anos já tinha essas bocas de fumo aqui. Está crescendo mais, né? E os homicídios, o que acontece aqui? À noite, é dos bandidos, a gente tem que se trancar dentro de casa, né? Essa outra moradora afirma ter flagrado bandidos furtando eletrodomésticos de sua casa. Mas lamenta a atuação da polícia militar, que não fez nada, mesmo ela dizendo onde os bandidos haviam escondido os bens. Tipo, uma rastão. Tinha cinco, cada um saindo para cada lado da rua com objeto, um com televisor, outro com micro-ondas, ventilador. Então, assim que nós vimos eles entrando na casa, meu marido saiu para um lado e eu saí para o outro, tentando pegar os bens, recuperar os bens, né? E ligamos para a polícia várias vezes e até que demorou muito para chegar. Nós estamos totalmente desprotegidos e a gente fica com a sensação que a gente está totalmente aqui à mercê dos bandidos. Os moradores querem um policiamento mais efetivo na região, pois a insegurança tem sido algo real para todos eles. E o que mais assusta, além dos furtos e roubos, são os homicídios que também têm sido comuns no bairro. No sábado, retrasado, mataram um rapaz ali, né? Cedo da manhã. Então, a gente precisa de segurança. A gente é o direito nosso, né?